Se você ainda não fez isso, pesquisa aí, Super Mario World Online Vai aparecer esse site mini-jogos Você clicar nele, ele vai abrir certinho na página E aí, play Não vou permitir notificações Aí tem uma propaganda, tá? Você assiste até o final e vai aparecer esse botão aqui, ó Começar o game, aí ele vai fazer o processamento E você faz... E aí, inspirou a propaganda Deu play Aí você maximiza aqui, ó Do cantinho, né? E aí você começa a ter a oportunidade de jogar No controle superinterno você vai apertar Start ali Ou X, não lembro como que é Mas no teclado você vai apertar a letra Z Que é o Start Aí você pode escolher aqui os jogadores, né? Eu sempre escolhi o A aqui, mas... Aí eu aperto o Z de novo Escolhe se é um ou dois jogadores Escolhi um play E aí ele vai ter o aviso aqui, né? O clássico aviso do superinterno Seja bem-vindo Então... É... Esse é o quê? Não sei nada de inglês, né? This is yours Esse é o dinossauro Vem... Encontrar a princesa E a missão é ganhar E acabar com... É... Com o chefão? É isso? Perto Start Continua É... Se você também é do time aí Que não sabe de nada de inglês Que tá escrito ali naquela legenda Já deixa o like aí Mas todo mundo sabe que a missão do Mario é Chegar no castelo Matar o chefão Pra salvar a princesa, né? Então você tem aqui o famoso Super Mario Perceba que as fases estão bloqueadas E eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo Como desbloquear Até a fase... É... Número 5 Tá bom? Usando um preset Que... Se vocês quiserem Eu posso liberar aí pra vocês também Já consegui É... Liberar todas as fases do Super Mario Sem esforço Tranquilo? Tchau Tchau